Nós já fizemos vídeo aqui no canal falando sobre ex-jogadores que estavam concorrendo nas eleições municipais deste ano. Só clicar no card. Mas sabia que teve jogador em atividade ainda, sendo eleito? É o que a gente te mostra hoje. Em Belém, o goleiro Vinícius, de 36 anos, ídolo no remo, resolveu tentar a sorte para a Câmara de Vereadores pelo Republicanos. E não é que conseguiu? Ele somou 7 mil votos. Isso que toda a campanha foi feita apenas de modo online, devido à pandemia. Curiosamente, não é o primeiro caso de jogador eleito como vereador em um dos grandes do futebol do Pará. Em 1982, o Mesquita deixou o remo e foi para o Paissandu. E foi desafiado pelo técnico João Avelino a concorrer. E conseguiu ser eleito! Já são quatro temporadas do Vinícius na meta do remo. O presidente do clube, Fábio Bentes, já disse que falou com o goleiro que a prioridade será sempre o time, e não a Câmara. Vinícius já tem dois títulos estaduais e ultrapassou a marca de 100 jogos no clube. Vamos ver como ele vai conciliar as atividades. Estou fazendo esse vídeo aí para agradecer a todos vocês pelo apoio, pela confiança, pelo voto. Estou muito feliz nessa nova etapa da minha vida. E só agradeço primeiramente a Deus e a cada um de vocês que votaram em mim, que confiaram em mim. Um grande abraço e fica com Deus. Mais uma vez, um meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. E sabe quem também já foi eleito vereador enquanto jogador? Ele mesmo, Túlio Maravilha. Em 2008, ele era o artilheiro da Série B do Brasileirão pelo Vila Nova, quando conseguiu a eleição para vereador em Goiânia. Foi o terceiro mais votado naquela ocasião, com 10 mil votos pelo PMDB. Demora meses, demora até anos para você convencer a sociedade, os próprios vereadores, colegas, para que aquele projeto seu possa ser aprovado e que seja colocado em prática. Dos 70, quatro foram aprovados. Foi o dia do ciclista, né? E o grande prêmio Goiânia de ciclismo, isso na área do esporte. Depois vem a obrigatoriedade do crachá para entrar na propriedade particular. Isso que dá mais segurança, né? Aquelas pessoas que têm em casa para não serem assaltadas. Também tem a fixação de cartazes informativos do tempo máximo na feira dos bancos. E depois a semana da agricultura ecológica, justamente na área do meio ambiente, que está se falando muito no efeito estufa, aquecimento global. Dois anos depois, em 2010, Túlio, enquanto defendia o Botafogo do Distrito Federal, tentou uma vaga como deputado estadual em Goiás. Mas não levou. E essa história terminou com treta. Em 2018, o ex-jogador e o seu tesoureiro, na corrida eleitoral de 2010, foram condenados por omitir doações da campanha daquele ano. Túlio Maravilha teve de cumprir serviços à comunidade. Que coisa, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e, claro, para ver mais vídeos, confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho